Igor, como é que você fala sobre a sua volta, esse tempo que você passou, passa algum filme pela cabeça, qual é o sentimento de voltar aos gramados hoje, jogar e conquistar mais três pontos aí no estadual? Estava feliz, concentrado, estava descansando, sabia que Deus ia me dar uma oportunidade no momento certo, conversando bastante também com o Loizinho, com a comissão, sempre trocando essa ideia, para ter uma cabeça boa, que foi muito tempo, então não é do dia para a noite que as coisas aconteceram, e vai acontecer. Feliz de voltar, não contente com a performance, feliz com o resultado final do jogo, com certeza, e trabalhar para melhorar muito ainda. Gabriel, surge a Amazonas, pergunta para o Alex. Entrou bem, deu uma assistência, marcou um gol, pede passar e ir, mostra que está na briga pela titularidade, apesar da pouca idade. Primeiramente, queria agradecer a Deus, porque se não fosse ele, nada já seria acontecido, e sobre eu pedir passagem pela titularidade, não, o que é importante é estar fechado com o grupo e ajudar na melhor maneira possível. Luz de Amazonas, outra pergunta para o Alex, queria que ele falasse um pouquinho mais a respeito desse gol, do sentimento, se não me engano, é o primeiro gol estadual, acho que ele já tinha marcado um gol pela Copa Verde, falasse um pouquinho. Marcar gol é sempre importante, é um gosto muito especial, e dedicar a minha família para este gol muito especial na minha carreira, e creio que virá muitos e muitos gols, mais ainda. Davis, parabéns pelo gol, hoje você entrou no segundo tempo, teve uma rodagem diferente hoje, na mesclagem dos atletas, vocês buscaram a virada, buscaram o 3x1, o que você analisa da partida e do resultado? Obrigado pelo parabéns, acho que a equipe procurou fazer o gol desde o início do jogo, mas tivemos dificuldade para achar o gol, a equipe do Uranduba jogou bem recuado, e isso dificultou para que a gente pudesse fazer o gol. No segundo tempo entramos com um pensamento diferente, sabemos que a equipe deles estava já retrancada, então a linha estava alta, a gente procurou fazer algumas jogadas, tivemos chances de gol, infelizmente ela não entrou. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter entrado e ajudado a equipe, ter feito um gol, ter dado o passe, acho que a gente tem muito a crescer, a equipe tem muito a melhorar, mas acho que a gente está no caminho certo. Mas, como eu falei, muita coisa a melhorar, muita coisa a acrescentar para que a gente possa iniciar bem na Série C. Bom, Gabriela Monsun, de Amazonas, pergunta para o Zinho Lopes. Professor, Manaus já está com o departamento médico bastante cheio, hoje Lula saiu sentindo uma fisgada, isso preocupa a comissão técnica, tem atrapalhado na hora de escalar o time, por que você acha que essas razões vêm acontecendo? Cara, tem uma explicação fisiológica aí, que não tem como fugir dela, 15 dias de pré-temporada, um campeonato atrasado, período de pandemia, uma pré-temporada curta e jogo em cima de jogo, Manaus só teve uma semana cheia, que na verdade não foi cheia, se eu não me engano foi de segunda a sexta, joga a cada dois, três dias, a gente tem um elenco reduzido, a gente até tirou do jogo hoje, felizmente a gente tem criado muito, não resolve o jogo no primeiro tempo, daqui a pouco a gente precisa aumentar um pouquinho o ritmo. Felizmente, esse pessoal que está machucando, eles não treinaram comigo ainda, joga, regenera um, regenera dois e joga. Não é excesso de treino, é excesso de jogo, pelo contexto da temporada atual, não deu para fazer um trabalho de força adequado para suportar essa carga, eu diria até que é uma herança de um contexto do que nós estamos vivendo, não teve tempo para uma pré-temporada adequada, ainda tivemos um período de pandemia, com dificuldade para campo, treinamos muito no campo de só site, academias fechadas, 15 dias já começou a jogar, esses que estão lesionando são os que estão jogando desde o início, difícil, difícil, a gente está tentando fazer o melhor, está segurando quando pode, como hoje nós seguramos, precisou entrar ali para fazer um segundo tempo a metade do jogo, felizmente aconteceu, e a gente realmente fica inquieto, e enfim, a gente vai tentar encontrar as melhores soluções para a gente passar essa maré de dificuldade, que também não é só o Manaus, é uma realidade do futebol atual, muitas lesões, não só aqui no alto nível também. Professor, hoje o jogo teve uma emoção até acalorada, muita força de vontade dos times, os dois queriam vencer, obviamente, mas o Manaus conseguiu sair com os três pontos, qual é a avaliação que o senhor faz da partida em si e o placar? Olha, eu fiquei assim, a gente vai analisando, cada jogo é uma história, senti que os jogadores ficaram insatisfeitos com o primeiro tempo, partiu deles mesmo essa insatisfação, e eles voltaram e resolveram o segundo tempo, quando eles aceleraram, a gente criou algumas oportunidades, e assim, é um jogo que começou difícil para a gente, a gente estava um pouquinho travado, não estava solto, mas eles mesmos reconheceram, esse foi um feedback positivo, em meio às dificuldades que nós tivemos no primeiro tempo, eles resolveram em um segundo. Então, eles resolveram o jogo, eu falei para eles que era uma situação que eles tinham que resolver, eu sempre vou assumir qualquer resultado negativo, qualquer derrota, como também eu quero parabenizar todos eles por terem assumido a responsabilidade de resolver um jogo que estava começando a ficar um pouquinho difícil, né? Parabéns para os atletas, eles resolveram a parada.